Eu não acredito que eu vou ter que esperar ele sair da tela pra poder me mexer, beleza. E agora? Reticências, massa. Porra! É com isso que eu vou zerar o jogo. E aí, amizadas, beleza? Eu sou o Gebigi e hoje eu estou aqui no Allboy. Eu sempre falo The Allboy, mas não é. É Allboy. Foda-se. Mesmo problema que eu tenho com o Flash, né? Eu falo The Flash ou The Flash. Não é só Flash. Foda-se. Hoje eu estou The Flash, enfim. Tá, vamos lá. Cheguei aqui, eu estou só, né? Acho que tem que conversar com a galera. Eu lembro que me indicaram dois locais pra eu ir, mas primeiro eu quero agradecer ao pessoal. Tem muita gente acompanhando, mas no vídeo passado que comentaram. Tem o José Góes, a Jota Channel, Fábio Biss, Guedeson Caçula, Canal Nerd Caipira, Bruno Oliveira, Editor Zoeiro TV, Brendo Pontes, Donnel e Guilherme Flores. Um salvo aí pra vocês. E vamos continuar aqui. Como é que está aí os suprimentos? Bem, acho que está tudo aqui, né? Beleza. Ah, esse suprimento não vai durar nem uma semana. É melhor que nada, né, amigo? E se o senhor não destruir os suprimentos? Que eu vou fazer isso daqui a pouco. Vamos lá. A Ásia deve ter feito um trabalho muito melhor e tal. Beleza. Ok, a gente precisa começar a planejar, né, a longo prazo, uma solução para os refugiados de advento. Esse cara, eu estou achando ele foda. Ele tem umas ideias legais, tá ligado? Porque o mestre da gente, mestre assim, né? O professor linguiça, o mestre linguiça não está muito bem, não. Vamos lá. É, conforto é o secundário. O prioridade é sobrevivência. Porra, você, cara, queria que você me ensinasse aí, cara. Se você me ensinasse, certamente, ele tem virado no octal. Aí faz tempo. Vamos lá. Tá destruindo esse negócio. Eu acho que não dá, né? É, aí é foda. Tá, deixa eu conversar com esse cara aqui. Acredito que nós não... Enfim, não se apresentou e tal. Barará. Tá agradecido. E não importa, na verdade. Eu quero é... Deixa eu ver se você... Se você tem como ir para o meu time, cara. Que eu gostei de você. Ó, vamos ver que você chegou até aqui. Ah. É, aumentou realmente. Tá meio triste ali, né? Certo. Incompetência de vento. Ah, olha só. Ele tá botando a culpa. Porra. Esse cara... Esse cara... Ele é... Eu sou o ídolo desse cara, cara. Sou o ídolo, é? Esse cara é o meu ídolo. É o contrário. Porque o cara... Primeira vez que ele escolheu o meu mestre. Alguém escolheu o meu mestre. Além de mim mesmo. Mentalmente, tá. Vamos lá. Comer as frutinhas. E vamos ver o mestre, né? Todo mundo quer que eu veja. Vamos lá ver o mestre linguiça. Que pode ser... É, acho que só com tiro, né? Mas eu tô sem ninguém aqui na minha equipe. Vamos lá. Joguei de novo no modo teclado. Porque, enfim... Trabalhoso botar o modo controle ali. Pra realmente detectar. É, o advento foi destruído. Os piratas tão vagando por aí. E aí, meu brother? Me ensine. Ah, rapaz. As ruínas... Ele tá com as ruínas em mãos, né? As relíquias lá. Então... Tá com todas as relíquias. E agora? Fudeu. Ó. Esse é um tipo que idiota. A gente... É escrachado por ele. Escrachado por todos, praticamente. Porque a gente é mudo. O cara tá com as três relíquias. E a gente tá trocando tapa com ele. A gente não se importa. Vamos lá, Otso. É, eu tô aqui, cara. E agora? Qual é a bronca que você vai me levar? Me deixe. Eu quero você de novo. Ixi. Fica aí, viado. Quero saber de você, não. Oxe. Eu nem quero nem conversar. Nem conversar. Nem conversar. Não importa. Mesmo você conversando, pode ser que você consiga novas coisas. Assim, tem mais parte da história, mas... Não quero, não, dar o ZD pra aquele filho da puta. Ele só me esculacha, cara. Aí, o autoestima do cara vai pra baixo, pô. Quando é uma pessoa assim, você não quer puxar nem conversa. Você não queria ser chato, mas na vida real, assim. O cara não quer nem puxar conversa com os filhos da puta desses. Eu nem vi direito o que esse filho da puta falou. Mas me disseram que o Guedes tá... No cemitério, né? Não morto. Tá visitando o pessoal lá. Então, vamos ver como é o estado dele. Olha aquela outra coruja aí. Eita! Tu é uma coruja muito café com leite, hein? Isso é muito demais. Eu não consigo acreditar. Tudo está dando errado. Cara, você... Ué... Ué... Eu não quero ser chato, não. Mas se esse bicho... Ele fosse... O aluno do meu mestre... Ele já tinha se matado. Porque... A gente sabe aí que pelo menos... Botou alguém que consegue aguentar a tapa. Que sou eu. Vamos lá. Foi bom encontrar você. Adeus. Eu acho que não vamos nos encontrar de novo. Não faz falta, seu otário. Vai embora. Quero encontrar meu amigo. Porque ele atira. Eu não posso atirar. E agora? Bonita árvore, né? Será que é de cerejeira? Porque o homem tem que ser de cerejeira. E a... E a... A folha... A flor tem que ser... Cerejeira. E o homem tem que ser coabra. Foda. Fodir a... A lógica do Haku Shou. Beleza. Hum... Cara, mas a culpa não foi da gente, não. Pô, que o pessoal morreu. Desde frescura. Não acredito que isso aconteceu. É, chora, chora. Chupa, inimigo. Nada que nós fizemos, conseguimos completar realmente. Nós estávamos tão bem, mas... Se fodeu, né? O jogo virou, meu brother. É, acontece isso. Nós falhamos de novo. Eu estou me sentindo... O... Eu falar recruta zero. Eu estou me sentindo o Dick Vigarista. Que é isso aí, me tomando o cu. Ou o Tom, ou enfim. Sempre um... O cara do mal que eu torcia, mas não dava certo. Vamos lá. Eu sinto falta. Eu sinto muita falta do pessoal. Aí, meu Deus. A experiência de Advent foi muito legal, mas realmente... É, esse cara, ele... É fã-boy de Advent. Ele estava me enchendo o saco, dizendo que lá era do caralho. E de repente... O que é que aconteceu? Fodeu. É, acabou, né? Não tem nem mais... Olha, tem nem mais local que o tumulto já fica pra cima. Ó, disse que foi. Nós tentamos realmente aí... Eu tentei, cara. Você queria ser chato. Eu... Eu... Você disse o quê? Ele está chorando, né? Eu não sei se eu quero voltar aqui. É, não... Voltar lá, né? Cara, então... Então eu ia voltar. Você acha que vai fazer alguma diferença? Eu acho que vai, cara. Porque você atira. Eu não posso atirar. Ou então a gente pode fazer o seguinte. Você me empresta a sua arma. Então já fica melhor, né? Eu atiro aí, né? Fica um pouco mais fácil. É, destruíram Advent tão fácil. Imagina aqui. Aqui é questão de tempo só, amigo. Vamos embora. Vamos ficar aqui não. Vamos viver a vida. Chama o pirata aí. A gente pega um barco. E vai... Novas aventuras. Foda-se essa galera que só enche o saco da gente. É, eu não entendo isso. Os caras enchem o cunhão da gente. Mas a gente volta pra tentar salvar. E toma a culpa na cabeça. Porra! É, quer escapar daqui. Tá, foda-se. Eu não acredito que eu vou ter que esperar ele sair da tela pra poder me mexer. Beleza. E agora? Reticências, massa. Porra! É com isso que eu vou zerar o jogo. Vamos lá. Tá, aqui não tem o que ver aqui. Vamos voltar logo. Eu não posso voar e ele fica... Ai, meu Deus. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, ele é mudo, cara. É foda, né, Otos? É foda. Você é um cara... Você é um cara muito engraçado. Quem é isso aqui? Eu não lembrava desse bicho, não. Oi, bro. Meu nome é Pip. Qual é o seu nome? Meu nome é Otos. Ah, você não pode falar, né? Ah, tudo bem. Qual é a coisa que você chamar? É, beleza. Eu sou irmão agora. Irmão Coruja. Tá, amiguinho. Dê uma dica aí. Olha, ele tá muito puto, ele. É. Ele tava perturbando aqui, mas enfim. Os piratas são uma desgraça. Destruí-la de vento em minutos. É, é como se não fizesse muito sentido, né? Aqui o pessoal só perturbou. Lá, destruiu rapidamente. É porque tava procurando relíquia, né? Consegui. Agora fodeu. O Gary disse que a maquinária de vento realmente nunca tava funcionando. Então ele... Como é que as ilhas se partiram? Eu não sei, cara. Eu não sei porra nenhuma, não. Me deixa em paz. Que saco. Deixa eu só voar. Posso chamar alguém? Não posso, né? Ah, lembrando que aqui enchei life, tá? Você fica esperando aqui, ele recupera life. Se tiver perdido, lógico. Eu sou o grande mestre, Strix, e eu sou muito... Ah, amigo. Você e o outro é dois cafés com leite. Eu sou ars, eu sou um estúpido. Ah, tá, entendi. Ah! É que eu não tinha me ligado no sarcasmo em inglês de texto. Mas os dois estão imitando os mestres. Oh, eu sou um mestre, sou muito foda. Aliás, eu sou ágil, sou idiota. Foi engraçado também, realmente. É legal alguém escrachando outras pessoas que não seja a mim mesmo. Eu sou ágil, eu sou incompetente. Extremamente incompetente. Muito bem, cara. Vocês são foda. Ei, mano, eu quero conversar com vocês. Vocês vão fazer bullying comigo e eu vou ficar triste. É o gatinho assustado. Na verdade, eu sou uma coruja, amigo. Desculpa. Eu ouvi dizer que você foi muito bravo atacando. É, ficou bravamente trancado ali durante o ataque. Na verdade, eu escapei. Eu invadi a base inimigo. Eu quase troquei tapa com o chefão final. Mas aí, eu tava capotando... Sei lá, inconsciente enquanto o advento foi destruído. Pelo menos não fui eu. Que me destruíram, né? Também a culpa não foi em mim. O cara é destruído do mesmo jeito, eu acho. É, nada muda, né? Nada muda, nada muda. Tá bom, tá bom. Termino o bullying. Que eu vou... Eu sou... Eu sou mudo, mas dessa vez eu vou ficar assusto também. Não vou ouvir mais nada. Ou, no caso, cego, né? Porque eu tô lendo aqui. Beleza. Eu não me importo com vocês. Fica aí. Esse suprimento de coerrola. Vamos lá. Conversar com essa menina aqui. Foi ela que tava lá junto comigo, né? Ai, cara, realmente. Enquanto ele tá aqui do... Os piratas não deu muito certo. Não deu. Mas a gente tentou, né? É, acho que eu deveria culpar e tal. Mas, enfim. É, supere isso. A gente é futuro. Pô, gostei dessa mulher. Essa mulher eu vou casar com ela. É, o pessoal tá com medo daqui de... De ficar em velho, né? Querendo fugir. Querem se esconder. Porque senão, provavelmente... Provavelmente é o próximo ataque dos piratas. Não tem pra onde correr. Na opinião... Na minha opinião, é... A única forma de escapar é lá em cima. O homem sabe como assim. Quando terminar o que eu tô construindo, vocês vão ver. Tá foda-se. Não quero saber. Vamos lá. Eu tô com quem? Eu acho que eu não tô com ninguém, né? O Guedes não quer ir mais comigo. Eu não posso ir pra esquerda. Se eu for lá pra baixo... Ó, aqui eu não posso. Os caras trancaram. Então vamos lá pra baixo. É, esse barulhinho aqui é o... É o... Vou tentar não fazer muito, não. É o... O espaço. Tem um esquema aqui que eu tava vendo que você tem como fazer. É o batuque. Mas aí eu... Eu tenho até explicado o que eu achava que era. Tem o que realmente é. É... Mas eu não... Eu não sei qual é a ordem. Tá, vamos ver qual é a ordem aqui. Deixa eu só ver se realmente tem alguma coisa aqui. Pedir pra ele tocar aqui pra ver. Tem que decorar também, né? Tá, eu não quero ver o que você tá dizendo não. Eu só quero que você... Toque a musiquinha pra entender o que é que eu vou fazer. Beleza. Os piracetam prontos. Toca a música. Você me confundiu, viado. Eu acho que eu sei qual é, tá? Vamos lá. Eu acho que é direita, esquerda, direita três vezes, esquerda, direita. Vamos tentar isso aqui. Deixa eu tentar pelo outro lado. Eita, me fodi já. Pera aí. Um, dois, três. Aí! Consegui. Peguei alguma coisa. Beleza. Deixa eu ver aqui. O que é que é isso aqui? É uma chave. Me encontrou pelo... Bombom... Bombom... Eu falei... Bombomê. Bombomê. Na casa dele, né? Parece que pode abrir alguma porta em velho. Eu não sabia que tem alguma porta fechada em velho, não. Mas... Vamos lá, né? Deixa eu conversar com ele pra ver se... Você vê. Deixa eu botar ativamente na Steam. Pra dizer que eu nunca consegui. Que eu não consegui mesmo, não. Não. Quero essa música, não. É sempre a mesma música. Beleza. Entendi, entendi. Aqueles que talvez abram algum canto em velho. Eu tenho um... Uma chave agora, né? Será que é, cara? Depois eu vejo. Vamos lá. Será que é aqui? É não. Eu sempre tenho uma garacção nessa bosta. Vamos lá. Vamos cair, né? Não tem outro caminho? Vamos ver. Eu preciso de fruta. Aqui, não. Aqui eu já tô ligado. Cadê? Eu não posso enfocar o cara ainda não, né? Que joia. Tá. Eu quero... Só mais um pra ficar... No talo. É que eu não posso, ó. Preciso de alguém que atire. Tô sem ninguém. Deixa eu ir pra minha casa aqui. Vai que os caras voltam quando eu tô em casa. Ou que os caras estão na minha casa. É, tá bom. Ah, beleza. Ainda bem que você tá aqui, Guedes. Deu uma animada aí, ó. Perdoe-me por me esconder na minha casa. Cara, eu espero que você não tenha cagado. Porque aqui não tem banheiro, né? Se cagou na minha cama, fodeu. Enfim. Ah, ok. É, o cara tá meio puto com o que aconteceu. É chato, né? O Guedes fodeu. Ele tá triste pra caralho. Porque Advent se ferrou. Não tem pra onde correr, cara. Não dá pra mudar. Na verdade, tem o que a gente pode fazer pra parar, sim, cara. Porque esse é um jogo. Mostron e os piratas. Por que eles fizeram uma coisa dessa? A gente vai descobrir depois, imagina. Alphonse. Tem alguma coisa que você não tá dizendo pra gente? Alphonse, caralho. Alphonse! Você sabia de alguma coisa? Qualquer coisa que possa nos ajudar contra Monstron. E talvez possa prevenir um próximo ataque aí de velho. Olha, ele tá lá, tá assustado. Olha, ele pensando na vida. Você tá certo, né, Matt Gatti? Tá certo, tá certo. Monstro, os piratas, eu mesmo. Nós somos criados pelas corujas, caralho! O que é isso? Que porra é essa? Olha o olho do Otos. Fudeu, né? Revelação. O quê? O seu mentor está certo, Otos. Monstron foi... É, utilizou... Tá de posse, né? Das relíquias da coruja. E nada, pode ser parado. Esse cara tá ouvindo de onde? Da moitinha, eu acho, né? Que realmente... Ah, eu vou contar a historinha. A historinha. Já deu o load ali, né? Caralho, que é isso. Vamos ver o propósito original aqui das coisas. Nós éramos meros servos, ok? Ah, são robôs, né? Porque você vem de longe, você não sabe o que a galera é. Usando nossa força. É, a coruja conseguiu um maior tipo de conhecimento, enfim. Fizeram vários modelos, cada uma pra uma coisa específica. Beleza, tá parecendo o historial do Mega Man, né? Nós nos melhoramos cada vez mais, e habilidades de carregar e tal. E as corujas das antigas, não são essas, não. Ah, entendi. As corujas se foram e sem elas pra guiar, os caras ficaram cegos por durante séculos e... Ah, foda-se. Mostram... Enfim. O maior de todos aí fez uma guerra do caralho e ficou meio que se matando. Ninguém conseguia se opor a ele. É, realmente o cara parece ser forte, né? Quem não concordasse com ele seria exterminado, basicão. Hum, entendi. Ele foi pros céus e foi meio que em pirata, né? Ah, por isso que a galera tá meio que disfarçada, isso não dá pra entender muito bem. Ele tava procurando as relíquias. Ok, tudo bem, tudo certo. Tudo ótimo. Detalhe que eu achava que eu tava com a relíquia, aquela de teleporte, mas aquilo não é porra nenhuma, não. Relíquias são artefatos de poder terrível. Mostrou o poder dele, é, não tem o que fazer, cara. Ele é muito forte. Ele é como se fosse o Thanos com a monopla do infinito e todas as gemas. Fudeu. Fudeu. Mas o Thanos já foi derrotado assim. Então, temos como derrotá-lo também. Espera. Vamos lá, voltou pra casa. Revelações já ditas. Então, o que você tá dizendo é que os piratas destruíram a advente só pra pegar a relíquia. É, Mestre Guedes, e agora... Ah, só falta um. Ah, tá, ele pegou duas, achei que tava com a cheira, não, tá com duas. Entendi. Se ele pegar a terceira, fodeu, aí fica imparável. Aí fica de ganhão. Não tem nada que a gente pode fazer. Pode fazer pegar a última, né? Pegar a última, acho que seria legal. É, eles que tem, mas tá hesitante. Não existe não, cara. Isso é um jogo. A sugestão é tentar parar os piratas em advente. Mas suas vidas correm perigo. Talvez seja melhor nós não tentarmos impedir os piratas, enfim. Os piratas são uma ameaça velha. Nós precisamos pará-los. Eu quero isso também. O que aconteceu em advente não foi nossa culpa. Porra, gostei aí, finalmente. Mas a gente cagou realmente no final, né? A gente tem que proteger e não... Tem que proteger dos piratas, mas não deu certo. A gente quer fazer o certo, só quer fazer o certo, só quer ganhar, só quer salvar todo mundo. Ó, o próximo destino dos piratas vai ser... Numa ruína chamada... É... Continentes Flutuantes. Floating Continent. É... Um local... Das antigas... É... Corujas, né? Que o Instituto orou lá. E a última relíquia que ele precisa. Não sei por que esse filho da puta não tinha falado isso. A gente já teria ido lá pegar. Nós precisamos, ó... Sair de velho e voar alto pra caralho até Extrato. Ok. A gente vai encontrar lá o continente flutuante. Então nós devemos ir pra Extrato. Ok. Vamos poder salvar velho e eu quero salvar. Tudo bem, ó. Por mim, tudo bem. Eu também quero. Sai, desgraça. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Beleza, tá ficando de noite. Hum... Deixa eu ver um negócio aqui. Eu quero ver com relação às moedas. Ó, velho tem todos aqui. Dizem que eu posso abrir uma porta. Que porta do caralho é essa? Depois a gente vê, né? Depois a gente vê. Vamos lá. Tem canto... Tipo Metroid. Que você só pode acessar depois. A mesma dungeon lá, você depois volta. Como aquela lá que eu fui lá do Templo da Coruja. Aí você volta pra pegar outras coisas e tal. Não vou fazer exatamente isso agora, mas... Vamos subir logo. Que é o mais importante. Pra gente ver logo... Algo para fazer. Olha, fodeu. Ó, o T com uma, né? Beleza. Ou será que ele só tinha um? É porque eu... Há tempo que eu não jogo, não tô... Olha, tem aquele cara ali, ó. Olha aquele cara. De capa, você viu ali? Aquele cara que falou com a gente. Ele tava ali do lado. E aparentemente conseguiram a segunda agora. Beleza. É que eu tô... A cabeça tá doida, cara. Pra mim ele já tem que conseguir nas três. Se bem que com aquele poder todo. Se for com uma só, puta que pariu, né? Agora com duas, fodeu. Ele faz aquilo... Divida a terra em... Destrói a terra três vezes. Vamos lá, voar um pouquinho aqui. Ah, essa porta galera gosta de parar aí pra conversar. Vamos lá. Qual é a conversa dessa vez? Muito bem, amigos. Aqui é Tropos. E... Certo. A gente tem que continuar subindo até chegar em extrato. Olha que legal, cara. Que sacada boa. Eu não sei quem é que mora nessa torre, mas tá ficando escuro. O cara acendeu a luzinha ali. Obrigado. Valeu, seja quem for. Eu nunca estive tão alto antes. Realmente seguro, Alfonso. Porque extrato é o que é a estratosfera, né? Agora que eu me liguei. Fudeu, cara. Eu acho que eu não consigo voar tão alto, não. Mas... Ah, ele já conseguiu voar lá várias vezes de barco. De barco. Ah, tá bom. Não é tão perigoso quanto em outros locais. Mas tudo bem. Vamos lá. Quero nem conversar. Eita, cara. Vem pra cá. Sai de aí, tabacudo. Olha, olha, quer me acertar. Vamos ver se a gente tem o suficiente aqui. Que eu já nem sei quantos moedas eu tenho. Vamos lá. Será que dá? Vamos ver. Bem-vindo! É... Eu quero saber aqui... Ah, eu tenho um monte de moedas. Será que dá agora, hein? Muito bem. Próxima surpresa. Eu quero surpresa. Contemplem. Hurray! Ah, não. O chapéu do cara. Olha o chapéu bosta. Eu posso ver isso. Por favor, você pode entregar pra o... Coruja aí. Mas... Nada demais! É seu senhor. Te obrigado. Beleza. É, bem melhor do que aquele... Verde tosse que joga fora. Olha ele chegando. Agora ficou legal, né? Eu achei legal. Parece meio... Sei lá. Napoleão. Sei que não é igual ao Napoleão, mas foda-se. Vamos lá. Tá, eu quero ver se eu tenho mais dinheiro pra coisar. Eita, droga. Desculpa. Apertei no mínimo sem querer. Muito bem. Vamos lá. Coletou... Ah, falta 98. Que merda. Cara, ele sai. Tá, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Eu cheguei em tropos agora. Eu já tenho ido em tropos? Não lembro. Vamos ver aqui. Tropos. Caramba. Falta muito ainda. Tem muito canto de tropos então pra explorar, né? Essas pautas eu já fui aqui. Esse templo, será que rola? Ah, não. Esse templo é... Ah, não. Aqui foi pro... Pronto. Aqui foi pro templo da coruja. Entendi. Deixa eu tentar ir aqui por cima, então. Será que é aqui? Pronto. É aqui mesmo. O continente flutuante. Mas eu quero ver dinheiro. Ah, susto. Isso é um desgraçado. Olha o dinheiro. Beleza. Opa. É aqui no... Os fracos não tem vez. Aqui não dá não. Aqui não dá não. Mas como eu peguei dinheiro aqui... Oxa, olha a menina lá. E aí, beleza? Tudo bem. Eu quero uma bomba. Vocês podem me dar bomba? É, eu consigo... O esquadrão seu se for. Você ficou ferido e você ficou inútil. E você, minha velha? Venha pro meu time que vai dar certo. Pelo menos ela conseguiu escapar, né? A gente pelo menos fez uma explosãozinha boa, né, velha? Sei que você ficou triste, mas... Tem outra coisa? Vamos lá. Não, aqui eu não tenho nada não. Oxe, tenho. Ah, beleza. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Porra nenhuma. Beleza, ok. Botei o negócio ali. Botei o rabo no burro. É, música Tony Rock, desculpa. Vamos lá. Essa parte aqui... Não sei se achou piada. Mas me lembra aqui o do Concountry 2, eu acho. Lá pra fase final que você... Às vezes vai com... E principalmente agora. Exatamente essa parte agora. Eu acho que a galera se inspirou. Não é possível. Que você vai com o papagaio e o papagaio pendurando os macaquinhos, cara. Que você... Se você lembra dessa parte, porra, é foda, cara. É legal pra caralho. Se eu lembrar, eu boto aqui uma foto, uma coisa assim. Vamos lá. Aqui eu tenho como estourar. Olha, um baú ali, olha. Ah, legal. Eita, porra. O que foi que me acertou aqui? Foi você, desgraçado. Sai. Vou ficar atirando, então. Porque vai que tem bicho. Ó, tem um ali. Pronto. Você não morreu não, amigo? Tá voltando aí, rapaz. Sai. Morreu. Fiz besteira. Vamos lá. Nada, né? Tirando aqui que nem doido. Ah, aqui tem um negócio. Aqui tem coisa. Sai. Dinheiro. Beleza. Deixa eu ver um negócio aqui. Qual o local que eu tô agora? É... Ah, conta como tropos ainda. Beleza, ok. Por isso que é muito dinheiro aqui que tem. Que não é passada secreta. Caralho, que susto esse bicho aqui. Maluco. Vamos lá. Eita. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Sempre vou explorar. É, aqui eu acho que não dá, né? É que fodeu. Aqui não dá, não. Agora não. Eu não sou o Shiryu pra inverter a cachoeira. Vamos pra cá, então. Pronto. Aqui foi de onde eu vim. Subi reto aqui pra ver se achar alguma coisa. É, acho que... Acho que fechou pra cá. Pra esse lado tem alguma coisa? Tem não. Também é fechado. Ok. Eu tenho que me ligar só na parte... É... Desses espinhos aqui que é... Assim, ó. Meio amarelado. Então aqui dá pra estourar. Vamos embora, então. Ah, beleza. Pois, o Tidorem tá atendendo. Já era o Seijone, né, amigo? Que é isso? Alguém me ajude. Ah, aquele carinha, ó. Tá preso aí. Tá bom, não se preocupe não. A gente ajuda. Ah, que Deus feliz. Não se preocupe, Senhor. Você está aqui pra me salvar? É engraçado que dá a impressão que ele tá... Como os olhos dele, um é aqui, outro deve ser aqui. Porque tá cada um olhando pra uma ponta, né? É doido essa porra. Eu vim aqui pra te salvar. Mais ou menos, né? Ficou preso aqui durante... Eras, né? E anos aí. E tá com fome e tal. Não se preocupe. Eu te dou uma comida aqui. Tem uma fruta ali em cima. E aí, amiguinho? Uau! Você teleportou? É, acabei de fazer isso. Enfim. Acho que ele já... É, aí, realmente já tá se acostumando. Eu gostaria de saber teleportar. Eu estou preso aqui. Ush! Tá bom, não se preocupe não. A gente teleporta você lá pra... Ah, Deus me livre, vai. É teleporte. Ah! É o Bucanari Punch. Beleza, não se preocupe não. É o teleporte dela. Há um muro na tua cara e você voa. A gente tem que ajudar até você chegar lá. Mas aí a gente faz o seguinte. É, o Auto Expert tem que carregar. Deixa isso comigo. Beleza. Eu vou ter que carregar ele mesmo, né? Adeus, homem teleportador. Vamos lá, bolinha. Um bolinha. Porque ele ficou tipo uma bola mesmo. Vamos lá, então. Eu queria teleportar ele, mas beleza. O que é isso? Ah, porra. Era só até aí. Entendi. Que eu não estava conseguindo me mexer. Eu consigo chegar daqui. Beleza. Ainda bem, né? Eu vou ficar lá do lado de fora, na Bucanari e tal. Aqui no caso tem que achar todos os irmãos. Eu não lembro quantos são, mas eu sei que a gente não está com todos ainda. Até quando a gente vier, a gente vai... Peraí, os caras vieram daqui. Será que tem algum segredo? Segredo? Depois a gente vê, vai. Vamos lá. Opa. Vou só matar mais alguns caras aqui. Acho que o próximo save eu já paro pra... Deixa eu ver aqui. Olha esse carinha. Você pata todo mundo, né? Nunca se sabe. Onde tem tesouro. Olha aqui. Caminho, meu brother. Não, agora pra que eu vou? Agora eu vou. Peraí. Vai, dinheiro. Não destrói isso, né? Não destrói. Ah, que droga. Aqui pra baixo, o que será que tem? Mas a ganância é muita. Quero pegar aqui em cima, né? Passa. Desgraça. Vamos lá. Porra, consegui o que eu queria, ué? Peraí, quer saber nada não. Vamos voltar lá pra menina. Vamos voltar, quer saber não. Vamos lá. Como o caminho é só... Uma volta só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar até lá. E já volto. Beleza, voltei aqui. Só pra realmente... Eu quero o próximo item aqui. É um item muito importante. Ó. Mas a cada 250, né? Tem um novo item. Então vamos lá. Tô ficando... É. Tô realmente coletando tudo aqui. Eu quero ver se realmente o item vai valer a pena. Vamos lá. Porque normalmente é um item bosta, como aquele chapéu, não sei o que. Depois é um item bom. Espero que seja... Cura. Aquele... Aquele biotônico fontoura. Vamos lá. Me dê, senhora. Aí, senhora não casa a mulher, né? Aí, beleza. Biotônico fontoura. Beba aí, beba aí. Isso daí, rapaz. Meu life acho que tá quase cheio, né? Você é uma coruja de verdade. Beleza. É, ó. O próximo vai ser... Ó, legal. O próximo vai ser o blaster, pra ter um alcance legal do tiro. Depois segredo. E depois um... Ah, o tiro daquele mosquito lá do cara. E depois alguma coisa aí. Uma capa do caralho aí. Sei lá que porra de capa é essa. Beleza. Deixa eu só ver quanto é que eu tenho de... Quanto tá o meu HP. Meu HP tá máximo. Pronto. Peguei o máximo de HP. Beleza. Eu vou terminar essa parte por aqui. E até a próxima parte de... Oh, boy. É isso aí, amizades. E até mais. E aí, amizades. Beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo. Que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões. E dar likes. Hum, dá o quê, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag. Por isso que eu tive que refazê-lo. Dessa vez com o Cospobre. Mas cadê meu cospobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias. Basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas. No site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se. O poder é de vocês!